Oi gente, eu sou a Janela Esconique e no Tá Bom Bando de hoje a gente trouxe pra vocês uma tendência que dá pra utilizar não só agora na Páscoa, como em várias datas comemorativas. É o fundir. E a gente vai utilizar pra fazer esse fundir a nossa forma de ovo. Ou seja, a gente vai dar o formato do ovo pro nosso fundir. Então a gente traz toda a lembrança da Páscoa, a sensação do ovo de Páscoa aqui pra dentro do nosso fundir e faz um presente lindo. Quer aprender? Então vem comigo! Pra começar o nosso fundir, então eu vou fazer o formato do ovo. Aqui eu tô utilizando uma forminha de 250 gramas de 3 partes da BWB. E pra deixar o nosso chocolate ainda mais gostoso, tanto na casca do ovo quanto na ganache que a gente vai fazer pra rechear esse ovo, você pode colocar o nosso aroma oleoso de laranja. Aqui eu vou colocar na ganache. Vou fazer a casca purinha e aí na hora de fazer a ganache eu vou acrescentar o nosso aroma de laranja. Então eu venho aqui com o meu chocolate que eu já temperei. Preencho a minha forminha até o nível. Eu gosto sempre de colocar um potinho só pra facilitar o meu trabalho. Bato um pouquinho pra tirar todo o arco e aí eu venho com as outras duas partes. Essa. E a última. Coloquei todas as partes, pressiono, viro. E aí vou levar pra gelar alguns minutinhos, uns 10 minutinhos mais ou menos até ficar opaco e a gente conseguir desenformar. Enquanto isso, a gente faz a nossa ganache. Pra fazer a nossa ganache, eu tenho aqui meu chocolate já derretido. Pra fazer recheio a gente não precisa temperar o chocolate, tá? É só derreter. Então aqui eu já tenho meu chocolate derretido e eu vou acrescentar nesse chocolate. Primeiro, meu aroma oleoso de laranja, que super combina com as frutas que a gente vai utilizar pro nosso fundir. Então aqui, aroma de laranja. Na sequência eu vou colocar creme de leite e leite. Como é que eu tô utilizando aqui? Eu coloquei 200 gramas de chocolate e vou colocar a mesma quantidade de líquidos. com 150 gramas de creme de leite e 50 de leite. Só pra ficar um pouquinho mais fluido o meu leite. Então eu venho aqui, acrescento o meu creme de leite. O leite. E vou mexer com a fuê pra deixar tudo bem tão bochinho. Depois que a gente emociona bem, olha só a textura que fica. Ele fica bem líquidozinho. E é isso mesmo que a gente quer. Por quê? Depois que essa ganache descansar lá dentro do nosso ovo, pra voltar ao fundir, ela vai ficar mais cremosa. E aí a pessoa, na hora de consumir, aquecendo só entre 15 e 30 segundinhos, ela já tem ele nessa textura aqui maravilhosa, pra ela poder consumir o fundir. Então aqui, ganache pronta. Bora pegar a nossa casquinha do ovo. Minha casquinha, ela tá aqui, ó, totalmente opaca. Então já é hora de desenformar. Eu gosto muito dessas formas de três partes, porque a própria forminha já faz o acabamento. Então, ó, igual aqui. Passou um pouquinho do chocolate, mas, ó, quando a gente desenforma, ela mesma já faz sair a rebarba toda aqui. E a nossa casquinha fica perfeitinha. Olha só. Vou pegar minha casquinha, já vou colocar na minha caixa. Essa caixa era uma caixinha com espaço pra dois ovos de colher. Que eu transformei. Então eu cortei um dos ovos e encorrei um pouquinho pro cantinho, pra dar certinho o espaço onde eu vou colocar a minha casquinha e os meus acompanhamentos, os meus toques. Posiciono, então, aqui, ó, a minha casquinha. E aí eu vou preencher com a nossa ganache. Maravilhosa! Aqui, a gente ou pode deixar assim, ou se quiser colocar algum confeito, aqui também pode, também fica legal. Mas eu prefiro deixar só um chocolate sem confeito. Mas aí, escorre a sua. Vou pegar agora os meus acompanhamentos. Eu vou colocar aqui marshmallows, morangos e banana. O que eu aconselho pra vocês? Se vocês forem comercializar, o ideal é cortar a banana bem na pontinha aqui, higienizar bem ela, a unha já tá higienizada. E aí vai colocar a banana aqui dentro com a casca. Pra não correr o risco da sua banana escurecer. Então aí, quando a pessoa chegar em casa, ela vai descascar a banana, cortar e vai consumir. Aqui, como a gente vai mostrar pra vocês o resultado final, eu já vou picar minha banana. Então aqui já vou descascar. E picar. Não precisam ser pedaços muito pequenininhos. E se for demorar um pouquinho pra consumir, também pode pegar umas gotinhas de limão pra evitar que ela escureça. No fundo da minha caixinha, eu vou colocar a tela de seda, que vai proteger as frutas do contato com a caixinha. E também vai dar um charme todo especial. Vou colocar aqui, papel de seda. E aí a gente vai acomodar. Vou colocar primeiro a minha banana. Depois, marshmallows. Esses marshmallows eram grandinhos. Eu cortei pra ficar pequenininhos, assim, pra facilitar. Aqui fica mais bonitinho na nossa caixinha. E vou colocar morangos. Vou posicionar os meus morangos. Depois eu coloco mais marshmallows. Olha só que presente mais lindo que fica. Aqui eu não posso virar ainda, porque senão a minha caixinha vai cramar. Mas enfriando. Tem palitinhos que vocês podem também colocar junto, comercializar junto. Normalmente, grudadinho na tampinha, pra você entregar pro seu cliente. E aí a pessoa vai escolher o que ela quer consumir, pra ela mergulhar no frio de chocolate. Fica um presente muito legal. Ou pra você comercializar também, porque eu tenho certeza que todo mundo vai amar. Olha que lindo! Olha só o meu presente pronto, gente! Vou escolher aqui um marshmallow. Olha! Olha que lindo! E que cremoso que fica depois que passa com os brudinhos, depois que ele esfria. Olha que charme! Fica muito lindo! E gostoso! E aí? Tá gostando? Tá gostando do nosso Tavo Bando? Esse é o último vídeo dessa temporada. Porque foi a primeira temporada. A temporada de Páscoa. Mas a gente sabe que outras datas comemorativas virão. E a gente vai sim trazer pra vocês mais vídeos e outras séries do Tavo Bando. Então já se inscreve aqui no canal. Já curte esse vídeo. Já coloca no comentário, nos comentários, quais são as datas comemorativas que vocês mais querem ter vídeos aqui do Tavo Bando. E a gente se vê na próxima temporada.